Olá pessoal segue mais um vídeo hoje é um vídeo muito especial que vou apresentar miniaturas que eu gosto muito são os Matchbox lote W de 2021 aqui ó lote W Matchbox Cars na escala 164 e esse lote eu consegui graças a ajuda do meu amigo Daniel Menezes do canal em Minis BR vou deixar aqui na descrição a conta dele no shopping em Minis BR é o cara que me ajuda a trazer essas miniaturas a conquistar essas miniaturas e poder trazer para coleção e dessa vez ele me mandou aqui com a caixa eu como ainda não tem um local uma estante para guardar minhas miniaturas eu preservo elas em todas em caixas assim ó bem legal né e legal que ela veio com a caixa da Mattel Matchbox do lote W tá aí ó sem mais delongas vamos ao que interessa apresentar essas lindas miniaturas vocês já conseguiram comprar essas miniaturas da banca tem uma loja no Brasil que ele já está comercializando né e eu não consegui comprar nas lojas por isso Daniel Menezes me ajudou a poder proporcionar trazer essas miniaturas para casa tá aí ó a primeira que tô apresentando esse Matchbox esse caminhão que carrega esses banheiros aqui é interessante né é interessante porque que eles fazem esses caminhão com esses banheiros é químicos né bem legal Olá mas esse lote ó tem uma miniatura que eu gosto muito já que eu chego nela Subaru o Subaru 2019 Forester olha a matchbox ela faz os carros muito próximos aos carros de rua nossa lanterna pintadinho bonitinho ela não tem aqueles flames claro que tem uma miniatura outra e isso me atrai muito né olha que legal é o nosso é o carro de rua é esse Subaru Forester de rua mesmo né bem legal né isso isso na matchbox é um diferencial que eu acho muito legal que eu acho muito legal eu particularmente gosto muito olha que legal essa máquina aqui ó MBX Back Rue aí ó é um tratorzinho olha que bacana tem um garfo atrás aqui na frente olha olha essas rodas os detalhes bem legal né ele é móvel né um BX aqui gostei bastante muito bonitinho mesmo muito bonitinho essas partes são todas as partes móveis né essa aqui de trás eu acho que não é não mas essa aqui da frente é assim enfim volto a falar eu não tenho aonde expor por isso que fica preservado aqui outro caminhão esse cara aqui ó MBX Faridacher aqui ó caminhão do corpo de bombeiros né bem legal olha o nível de detalhe essas rodas são lindas né e para nossa sorte essas essas miniaturas estão sendo comercializados agora no Brasil vai nos ajudar muito a poder fazer ter essas esses carros na coleção olha que lindo Ford Mustang Coupé 2019 olha que lindo é sensacional e olha os detalhes do pneu da roda combinou muito legal o matchbox aqui a câmera infelizmente é de uma qualidade duvidosa mas as miniaturas valem a pena né o esforço aqui para poder enxergar mini Cooper S 2003 aqui olha que legal olha que lindo olha que miniatura incrível linda demais aí ó não tem um flame não tenho nada essa simplicidade me encanta demais mesmo e vocês preferem essas miniaturas assim eu posso fazer um dia em um vídeo eu acho que já deve ter gente fazendo é eu não gosto de entrar nessas discussões gosto de Hot Wheels gosto de Matchbox se você tem a Greenlight M2 tem várias né Renault Kangoo Express aqui é logo da Renault olha o carro de segurança serviço de segurança bem legal mesmo né o símbolo da Renault eu acho muito legal esse pneu essa roda desse jeito aqui fica muito bonitinho né esse aqui é lindo esse dispensa comentários Chevrolet 1934 Chevy Master Coupé olha que lindo olha que clássico que lindo esse carro não merecia ter um flame não parecia ter umas cores assim tinha que ser assim mesmo isso aqui é o real o logo da Chevrolet ali o para-choque muito bem feito lindo demais esses pneus super combinou não tem como não se apaixonar por isso aqui é muito lindo ó lindo demais essa miniatura esse aqui vai ficar aqui no meio do vídeo ah olha outro clássico ó 1969 BMW 2002 o nome dele é o 2002 né ele é de 69 olha que lindo olha não merecia ser pretinho assim interior branco bonitinho essas rodinhas todas certinhas tipo o carro um carro dos anos 60 mesmo início dos anos 70 olha só lindo né olha essa frente BMW clássica essa entrada de ar você sabe que é um BMW de longe lindo demais esse carro gostei muito ainda bem que ele veio assim simples com essa pintura linda próxima olha essa picape ficou bem legal Toyota Hilux ficou perfeita essa picape podia vir uma Ranjo uma S10 né olha que incrível ficou muito bonito o nível de detalhes dessa miniatura a cor ficou muito legal também muito bonita sensacional gostei demais aí para quem gosta Volkswagen Golfeira GTI olha que lindo olha essas lanternas olha o nível de detalhes dessa miniatura se falar que é um Green Light ou um Premium da Hot Wheels acreditem né não é o Main Line da Matchbox olha que lindo o nível de detalhes desse carro é muito legal ficou muito bonito né muito bonito até essa linha vermelha aqui do GTI combinou demais que lindo isso aqui 2020 Honda E é um Honda elétrico né olha que lindo ficou esses faróis sensacional olha que belezinha acabei de mostrar ele na 4 rodas esse carrinho esses dias atrás ficou muito bonitinho e esse azul parece que o faró está ligado o carro está andando olha que legal perfeito né muito legal mesmo ah esse aqui é um clássico esse aqui meu amigo Fabrício do canal Hot Race Club queria eu falei Daniel essa miniatura tem que ser minha você tem que arrumar outro pra mim Mercedes-Benz 1962 é o 220 é o 220 SCI olha que lindo olhem que lindo veio em formato assim de competição né se viesse classiqueira também toda preta toda branca ia ser incrível né mas está linda essa miniatura Mercedes é sempre legal ter na coleção né o logo da Mercedes-Benz bem legal mesmo muito bacana lindo demais vai ficar aqui no meio também olha esse cara aqui ó esse jipinho Willis 1948 olha que belezinha olhem que belezinha olha os detalhes desse jipinho sensacional conversível bem detalhado o câmbio o volante o estepe a placa aqui ó as lanterninhas pintadinhas sensacional não tem como não se apaixonar por essa miniatura olha que lindo que clássico coleção aqui das montanhas aqui olha que legal curti demais essa miniatura não acabou ainda não outro volkswagen o bito 2019 conversível olha que linda sensacional um bito que saiu de linha né eu acho que saiu mesmo esses dias atrás olha o logo da vox pintado esse aqui tem até a placa pintadinha olha o painel interior muito bem feitinho ficou lindo né olha essas calotas aqui igual ficou perfeito né é que a câmera é de péssima qualidade olha que lindo sensacional esse aqui é bem bacana também Ford Ford Interceptor utilitado 2016 aqui ó clássiqueira americana polícia americana né com esse Santo Antônio aqui na frente que deve quebrar até muro olha que lindo pra quem gosta de assistir filmes séries americanas com guincho é perfeita essa viatura né legal demais legal demais mesmo muito linda vamos para a próxima aí um carrinho Lemon Time aqui ó Lemon Lime Time um carrinho de sorvete de suco de limão sei lá Ice Cream King sorvete ó suporta sorvete faz suco olha o nível de detalhe lá dentro ó que legal é que a câmera não vai ajudar vocês ver mas muito legal a câmera o isopor o freezer o banco aqui muito legal né muito legal mesmo olha esse outro que lindo esse outro Ford Ford Police Interceptor olha esse cara aqui também é um clássico muito comum né nos Estados Unidos olha que lindo é o Ford Falcon né eu acho né olha que interessante sensacional lindo demais curti demais essa miniatura e a última aqui não essa aqui Porsche Porsche 1961 Porsche 914 olha que lindo olha que lindo olha que lindo esse Porsche muito bacana né as lanterninhas pintadas ficou perfeita essa miniatura a Matchbox é sensacional não tem como não gostar tá aí pessoal todas as miniaturas apresentadas Daniel Menezes muito obrigado pela ajuda pelo suporte por me proporcionar trazer essas miniaturas pra casa muito obrigado mesmo dedico esse vídeo a você tá aí pessoal gostaram do vídeo gostaram de qual carro de qual miniatura levaram essas miniaturas alguma dessas pra casa encontraram-se nas lojas aqui no Brasil se não encontraram entre em contato com o Daniel M.M.Nes.br ou pelo Instagram ou aqui no YouTube no Shopping enfim tá aí se gostaram do vídeo por favor deixe seu like deixe seu comentário se inscreva no canal me siga no Instagram arroba garage do Chico até o próximo vídeo valeu